Aí, ó, registrar aí pra vocês, ó, o animal aí, ó, o animal e o sacrifício aí, ó, o animal olhando pra nós, ó lá, o animal que caga com o esterco aí, a bosta premiada, ó lá, só olhando pra nós, esse daí, ó, o animal, ó, o animal aí que caga aí com a bosta premiada. Os cordomelos com o psilocilíto, o tamanho dos gado lá, ó, o bovino, ó, o zebu lá, o chifrão, que lá, aquele zebu lá é o que caga lá os panaiolos, e o outro lá é o que caga o psilacerbiscubienses aí, rapaziada. É isso aí, ó, vocês acham que Deus ia ser trouxa? Aí, ó, tanto animal, ó, tanto animal pra Deus escolher, ó, justo o gado. E pasto, pasto tem ponteiro aí, ó, nas BR do Brasil, ó, tem pasto espalhado em gado, aí, ó, e é deles que nasce o gado, ó, para lá, parece que eles estão olhando, estão ouvindo, falando aqui, ó. Olha lá, e aí, um animal aí, ó, um animal aí que dá a medicina sagrada, certo? Isso aí, gurizada, vamos ver aí se não encontra mais gugumela aí.